bom dia meus amigos eu vim aqui para mostrar para vocês o resultado do adubo dos peixes o adubo dos peixes é excelente eu já estou colhendo os tomates já já tem uns 30 dias que estou colhendo tomate já colhi muito tomate eu vou estar fazendo a colheita hoje para vocês verem como é que o adubo é excelente só dá frutos de qualidade é bom demais esse adubo vejam só como é que os tomates estão aqui em casa é tudo orgânico eu não uso veneno para nada aí costuma algumas pragas atacar mas eu deixo a própria natureza dá um jeito olha só esse tomate que está perfeito já está no ponto de apanhar ele já mas dois dias eles ficam vermelhinhos eu tenho uns aqui que eu apanhei há dois dias atrás eu vou estar mostrando para vocês olha que benção olha que frutos um mais lindo que o outro o adubo do peixe é bom para qualquer tipo de planta a minha cebola como é que ela fica do mato são muito grandes minhas cebolinhas vamos colher o resto dos tomates olha que benção de deus olha é bom demais gente pra quem não come carne é vegetariano pode estar criando peixe e aproveitando o adubo para a horta orgânica olha para você ver quando você vai achar um tomate desse para comprar no mercado olha o tanto de tomate só uma passadinha aqui olha que maravilha é bom as minhas couves tudo adubo peixe Olha pra vocês Olha como essa couve é macia Ela quebra De tão macia que ela é Escuta só É uma delícia gente Vocês não sabem o que é Que é melhor Se é a produção de peixe Ou se é a horta Eu estou precisando de arrumar um tempo Pra mim estar cuidando da horta direitinho Mas se Deus quiser Eu vou estar fazendo os canteiros aqui E vocês vão estar me acompanhando Olha esse já estava no ponto Só que eu gosto de apanhar eles um pouco mais vermelhos Porque eles chegam rapidão Olha que maravilha Olha os que eu apanhei Acho que foi quinta ou quarta-feira Olha Como é que eles já estão maduros Olha que fruta linda Produção de uma semana Olha Que maravilha Meus amigos Meus amigos A planta aí Aproveita que o adubo do peixe de primeira Aqui ele pronto Aqui o adubo já está pronto Queria passar essa dica pra vocês aí Pessoal Mostrar o resultado da plantação de tomate Fica todo mundo com Deus aí Até a próxima E aí E aí